Sinal aberto e os caras andam aqui mesmo uma barata Nós estamos dando cura de Natal já Já os pisca-pisca É Chevrolet Eita mais sinal Sinaleira Tem que ter cuidado para depois não o carro que vem de lá não pegar na porta do cara Do motorista É melhor passar agora aqui Acelera e passa Olha os prédios aí Constituição civil como é que está aqui em Itajaí Não pegou o papel, não foi do O meu nome lá do negócio lá do Testado médico, né É terça-feira É sexta-feira, né Eu não estou falando Falando, mas não estou falando pelas coisas diferentes Não estou falando Confusão Rapaz, ele quer É um carro de fumacê E olha o catigoso danado É óleo de piche Olha a mão de lá E ele vai atrás da gente Pé de perna e longo Vai parar aí É da prefeitura 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 É da prefeitura